Boa tarde, segunda-feira, 12 de agosto. O Bande Cidade 1ª edição começa agora com as informações sobre a vacinação contra o sarampo. Será ampliada em três cidades. Perigo no trânsito da região. Três pessoas morrem em acidentes no fim de semana. E também o Festival Vermelhos, que anima a Ilha Bela. Esses são os nossos destaques. A região tem 18 casos de sarampo e mais de 100 pacientes que aguardam confirmação de diagnóstico. E por isso, algumas cidades vão mudar a estratégia de vacinação contra a doença. A partir de hoje, Taubaté, Caçapave e Pindamonhangaba passam a imunizar os bebês a partir dos seis meses de vida. Quem tem as informações é a repórter Caroline Rossazzi. Boa tarde, Carol. O calendário nacional prevê essa primeira dose do sarampo com 12 meses de vida. Como é que vai ficar agora? Quando as crianças completarem um ano, os pais vão ter que voltar com elas nos postos de saúde para fazer uma nova dose? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Exatamente. A vacina que protege contra o sarampo é aplicada em duas doses. Uma aos 12 e outra aos 15 meses de idade. A decisão da Secretaria Estadual de Saúde, portanto, foi antecipar essa primeira dose para os seis meses e depois essas crianças precisam fazer o reforço. Aqui em Taubaté, são 19 casos suspeitos da doença e um confirmado. Todas as unidades básicas de saúde que tem sala de vacina estão atendendo a população. Sobre isso, eu vou conversar agora com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, a Evelyn Alves. Evelyn, como não são todas as cidades, as crianças de outros municípios podem se deslocar para cá para fazer essa imunização? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, conforme a nota informativa do Estado de São Paulo, a orientação é que crianças que se desloquem, como, por exemplo, a cidade de Taubaté, que teve um caso confirmado, ela deve tomar a vacina da tripse viral. Porém, ela pode estar procurando os postos de vacina das suas respectivas cidades. Pessoas de outras faixas etárias que não fizeram a imunização contra o sarampo estão sendo atendidas normalmente? Sim, sim. A regra é de 12 meses até 29 anos, pelo menos duas doses da vacina. De 30 a 59 anos, pelo menos uma dose da vacina. E é importante lembrar que a vacina é a principal forma de prevenção contra a doença. Principal arma e eu queria só reforçar. Essa intensificação da vacinação que vai ser dos seis meses até um ano, ela não vai substituir a dose de rotina, que é aos 12 meses e aos 15 meses de idade. Vai manter a rotina aos 12 meses e aos 15 meses. Isso é importante reforçar aos pais. Certo, Evelyn. Muito obrigada pelas suas informações. E olha só, as unidades básicas de saúde aqui de Taubaté funcionam de segunda a sexta-feira. As que têm sala de vacina, que estão fazendo essa imunização e o horário de funcionamento é das 8h30 às 10h30 da manhã e da 1h30 até as 13h30 da tarde. Débora. Obrigada, Carol. Está dado o recado. E pelo menos três pessoas morreram no fim de semana em acidentes de trânsito na região. Em Taubaté, um idoso de 84 anos foi atropelado por uma moto na noite de domingo. Ele tentava atravessar a avenida Charlie Schneider em frente ao shopping. O semáforo estava fechado para pedestres. A vítima recebeu atendimento do SAMU, mas morreu no local. O motociclista sofreu ferimentos leves. Na rodovia Dutra, em Caçapava, um ciclista de 23 anos morreu na manhã de domingo ao cair de um viaduto na altura do quilômetro 123. Ele não percebeu o fim do acostamento. E em Jacareí, uma menina de 10 anos morreu na estrada do Varadouro. Ela estava em um veículo que capotou e caiu em um córrego na noite de domingo. Outras quatro vítimas desse acidente foram socorridas na Santa Casa da cidade. E cinco pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma vaca na rodovia Dutra, também no domingo. Foi na altura do quilômetro 135, em Caçapava. Três veículos engavetaram por causa do animal. Uma situação que, infelizmente, é comum. A gente já mostrou no Bande Cidade. E hoje a gente recebeu pelo aplicativo Você na Bande Vale imagens de vaca perto do acostamento. Na verdade, várias vacas perto do acostamento na Dutra. Aí é o quilômetro 92, em Pindamonhangaba. Em nota, a CCR informou que ia tentar localizar os donos dos animais. E que também apoia as ações da Polícia Rodoviária Federal para evitar a invasão de animais de grande porte na pista. Depois do intervalo, você continua com a gente porque tem a previsão do tempo. E agora, imagens ao vivo de Ubatuba. Lindo dia no litoral norte. Agora, uma da tarde em ponto.